Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1º, no versículo 9 ao 12, diz assim Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. O meu intuito essa noite é falar sobre os motivos das orações de Paulo e os resultados que ele esperava das suas orações, as respostas que ele esperava das suas orações, isso dentro do contexto de Colossos, porque obviamente, em cada cidade, em cada comunidade, em cada povoado, haviam suas necessidades e lógico que Paulo, ao orar por uma comunidade, por um grupo de cristãos de determinada região, ele iria orar de acordo com a necessidade daquele grupo de cristãos. Então, a gente tem que levar em consideração isso. Então, nós vamos olhar a oração de Paulo em favor dos Colossenses e entender os resultados que Paulo esperava. Mas primeiro, rapidamente, quero falar aqui um pouco sobre a igreja de Colossos. Paulo está escrevendo essa carta, preso em Roma, por volta do ano 62, depois de Cristo, a igreja de Colossos. Paulo, ele provavelmente, foi o influenciador, não o fundador direto da igreja de Colossos, mas o influenciador da fundação da igreja de Colossos. Quando Paulo passou três anos ali em Éfeso, na Ásia Menor, e ali a Bíblia diz, e Atos diz que a Ásia inteira ouviu o Evangelho naquele tempo, naquele período que Paulo passou ali. Não diretamente por Paulo em cada cidade, mas as pessoas que ouviu o Evangelho se convertiam, e ali elas iam levando o Evangelho às outras cidades, e assim iam nascendo congregações. Por isso que Paulo provavelmente nunca visitou a igreja de Colossos, mas ele foi informado dos acontecimentos que tinha ali, por intermédio de um irmão chamado Epafas, que trouxe a ele as informações, a Paulo. Foi até Roma levar a Paulo as informações, Paulo escreveu aquela carta, depois mandou por meio de Tito, e Tito levou, entregou a Epafas, e Epafas foi ler a carta para os irmãos ali de Colossos. Lembrando que a cidade de Colossos também ficava na Ásia Menor, aproximadamente 160 quilômetros da cidade de Éfeso, que é bem conhecida, e bem mais próxima da cidade de Laodicea. Então, era uma cidade asiática, ok? Então, amados irmãos, e ali Paulo escreve essa carta com alguns objetivos, para que a gente possa chegar ao momento da oração de Paulo. Os objetivos que Paulo escreve essa carta, como eu já falei, foi porque ele foi notificado, informado de algumas coisas que estavam acontecendo lá. E uma dessas coisas, se você entrar na carta aos Colossenses e lê-la, você vai compreender que uma das preocupações de Epafas, que possivelmente era o fundador direto, e o líder daquela congregação, e preocupado com o que estava acontecendo, a gente vai poder perceber que existia ali, como eu posso dizer, uma nuvem, vamos dizer assim, uma nuvem carregada de heresias rondando a igreja. É incrível ver, irmãos, como no primeiro século, na Era Apostólica, as heresias já começaram a surgir no meio da própria igreja. Eram heresias judaizantes, legalistas, eram filosofias pagãs, que estavam entrando dentro da igreja, e também era uma mensagem cristã deturpada, distorcida, talvez por alguém que ouviu o Evangelho pela metade, e saiu pregando apenas o que ouviu, e de uma forma distorcida, ou alguém que ouviu e entendeu errado, e saiu pregando errado. Enfim, o certo é que havia pelo menos esses três tipos de heresias ali dentro da igreja. E Paulo, ao ser notificado por isso, diante dos outros problemas, ele já inicia a sua carta com a sua tradicional saudação, mostrando da alegria e o gozo que ele tem com aquela igreja, que ele foi avisado por Épafas, embora as dificuldades que está tendo na igreja, Ele foi anunciado, Épafas, notificou a Paulo que a igreja está bem, que a igreja está firme, que os irmãos estão prosperando na fé, estão firmes no Evangelho, embora exista, essa nuvem carregada, como eu disse, de heresias rondando a igreja. E Paulo, ao saber disso, né, poxa vida, está tendo heresia rondando a igreja? Está tendo falso profeta rondando a igreja? A mensagem do Evangelho está sendo distorcida, filosofias pagãs estão entrando no meio da igreja? Estão sendo anunciadas para confundir a mente dos irmãos? Um judaísmo dogmático, que não abre mão de nenhum entendimento da religião deles, ilegalista, e a igreja ainda assim está firme com isso, aí então Paulo vai, e começa a orar por aquela igreja. Porque irmãos, entenda bem, é preciso entender uma coisa, que o que estava acontecendo com a igreja, na região de Colosso, na igreja de Colosso, é o que acontece no Brasil, é o que acontece no meio das igrejas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, filosofias pagãs, tradicionalismo dogmático, dogmático quer dizer a pessoa que não abre mão, de jeito nenhum, daquilo que ela aprendeu, dos seus antepassados, nós temos catolicismo, temos o judaísmo, temos o islamismo, e temos tantas outras religiões dogmáticas, que não abrem mão, de aquilo que eles aprenderam, dos seus antepassados. Nós temos um cristianismo, uma mensagem cristã distorcida, deturpada, nos dias de hoje, só que, diferente, do que acontecia com a igreja de Colosso, meu irmão, a igreja de hoje, ou pelo menos uma parte da igreja de hoje, se deixou influenciar, se deixou contaminar, irmãos que, por exemplo, faziam parte de uma boa congregação, de uma igreja que pregava a verdade, e de repente, essa igreja começou a distorcer a verdade, começou a adulterar a verdade, começou a prostituir a verdade, e o irmão ainda assim, continuou lá, ou seja, tornou-se um cristão dogmático, tornou-se um tradicionalista, apenas isso, é, um denominacionalista, que tem a sua denominação e pronto, que a igreja de Colosso, está agindo diferente, embora heresias, heresias ali, de um jeito, de outro, filosofia, judaísmo, cristianismo deturpado, a igreja firme no evangelho, é disso que nós precisamos irmãos, é disso que nós precisamos irmãos, de pessoas convictas, da doutrina bíblica, de pessoas convictas, da verdadeira doutrina, cristocêntrica, de pessoas convictas, pessoas que tem convicção bíblica, pessoas que aprendem as escrituras, que estudam as escrituras, que tem convicção, não suas convicções, não seus pensamentos, não suas ideias, mas convicções bíblicas, convicções legítimas, não convicções presbiterianas, nem convicções batistas, não, 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 nem convicções assembleianas, mas convicções bíblicas, nós precisamos de uma igreja assim hoje irmãos, nós necessitamos de uma igreja assim hoje, e eu vou lhe dizer, eu tenho certeza, que no meio, dessas igrejas, que eu citei aqui, reformadas, pentecostais, neopentecostais, eu tenho certeza, que embora com uma tetupação aqui, tetupação ali, tetupação ocular, tem um povo ali fiel às escrituras, tem um povo ali zeloso, pela verdadeira doutrina, tem um povo ali zeloso, pela verdadeira palavra de Deus, um povo que não abre mão da verdade, um povo que busca realmente, compreender as escrituras, como realmente ela é, a mensagem, como de fato ela é, e não um povo que busca interpretar as escrituras, da forma, de uma forma alegórica, exagerada, e nós temos isso hoje, graças a Deus, nós temos isso hoje, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, esse grupo de pessoas, que nós não conhecemos a sua maioria, mas que são fiéis, a doutrina de Cristo, a doutrina Bíblia, que não abre mão, como a igreja de Colosso, embora o bombardeio, a nuvem, tenta chover ali com heresia, mas eles estão ali com seus guarda-chuvas, espirituais de proteção, e isso só traz alegria, isso traz alegria, a Deus, ao coração de Deus, se traz alegria ao coração de Deus, com certeza, traz alegria também ao coração, dos pastores sinceros, que lutam realmente, para doutrinar a igreja, de uma forma sincera e verdadeira, e não foi diferente, com a alegria, com o Paulo, sentiu o gozo, sentiu a alegria, e ele diz, começando, entrando na mensagem agora, Paulo já começa dizendo aqui, depois de falar, que foi formado por épafras, o que eles aprenderam, e como eles estão conservando, a mensagem do Evangelho, ele diz no verso 9, por esta causa, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ouvimos a épafras, não cessamos de orar por vós, então preste muita atenção, vamos entrar aqui agora, nos motivos das orações de Paulo, e o que ele esperava, como resposta dessas orações, Paulo disse, que ao ouvir a filialidade daquela igreja, a partir daquele dia, que ele ouviu, que ali havia uma igreja fiel, ele passou a orar, insistentemente, continuamente, por aquela igreja, observe irmão, uma coisa importante, que nós precisamos aprender agora, sempre que nós ouvimos falar, que há uma igreja fiel, que há um pastor fiel, que há um líder fiel, que há ovelhas fiéis em algum lugar, nós precisamos fazer com Paulo, aprender com Paulo, o que foi que ele fez? Orar continuamente, incessantemente, por essas pessoas, porque não é fácil irmãos, não é fácil, eu sei o que estou lhe dizendo, por experiência própria, você começar um ministério, com quatro pessoas, procurando ser fiel, a palavra, a doutrina, conhecendo as estratégias, religiosas, que enchem igrejas, campanhas, atrativos, de campanhas, de amuletos, e tudo mais, conhecendo tudo isso, e você passar meses e meses, ali pregando, sem ver ninguém se converter, sem ver ninguém se agregar, sem ver ninguém, vindo congregar, sabe, vem uma, de repente não vem mais, e você vê isso, meu irmão, isso é difícil, e eu conheço, vários pastores, aliás, conheço alguns pessoalmente, e outros que mandam mensagem para mim, falando dessa dificuldade, que tem no começo do ministério, alguns chegam até a desistir, começa o ministério ali, com intuito legítimo, com intuito verdadeiro, sincero, de realmente pregar a verdade, de realmente doutrinar um povo, de ter realmente, poder congregar com o povo, que realmente quer compromisso com Deus, mas aí devido a dificuldade, de encontrar esse povo, mediante a pregação da verdade, muitas vezes vem o desame, a vontade de desistir, e alguns de fato desistem e param, então por isso eu lhe digo, sempre que nós ouvimos falar, de uma congregação fiel, meu irmão, nem que seja desse tamanho, nós temos que orar por ela, sempre que nós ouvimos falar, agora mesmo essa semana, um irmão de Rio Grande do Norte, eu não me lembro, Rio Grande do Norte, eu sei que era do Rio Grande do Norte, o irmão mandou uma mensagem, me perguntando, pastor, o que é que você acha, eu tenho ouvido os vídeos, eu tenho ouvido essas pregações, e eu creio dessa maneira, e eu quero começar um trabalho aqui, reunir os irmãos, a congregação e tal, e meu irmão, vai nessa fé, vai nessa bênção, que bom que você está tomando essa decisão, que bom que você está fazendo isso, aí, no local que você está vendo a dificuldade, que não está tendo, irmão, porque tem gente, em cidades inteiras, que diz aqui, eu não consigo encontrar uma igreja, séria, que realmente tenha zelo, pelas verdades bíblicas, e não, por uma placa de nome nacional, ou por um dogma, de nome nacional, e quando a gente vê isso, a gente tem que dar força, a gente tem que incentivar, a gente tem que orar por eles irmãos, o outro falou para mim, pastor, você me autoriza, eu abri uma congregação, da missão de fé, aqui, não sei se era São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, não me lembro, é muito lugar, a gente acaba esquecendo, você me autoriza, eu abrir uma congregação, e que colocar a placa da missão de fé, eu digo, meu irmão, esquece placa, você não precisa de placa não, meu irmão, começa a tua congregação aí, vai juntando o povo, e doutrinando eles, e conduzindo o rebanho de Deus, então, quando a gente vê essas coisas, a gente tem que se alegrar, e tem que olhar, no meio de uma geração corrompida, no meio de tanta deturpação, que temos hoje, tanta heresia, ali era só três, judaísmo, cristianismo deturpado, filosofias pagãs, hoje nós temos milhares, e nós vemos um povo, sobrevivendo a isso, só a graça de Deus, meu irmão, nós temos que orar por eles, amém? Isso eu aprendo para nós, essa noite, ore pelas igrejas, que você vê que são fiéis, pelos líderes, que você vê que são fiéis, Senhor, guarda aquele líder, segura aquele líder, ajuda ele, não deixa ele desistir, não deixa ele desanimar, guarda ele, sustenta ele, segura ele, continue dando mais entendimento, a ele Senhor, se ele tiver errado em alguma coisa, eu vejo sinceridade nele, se ele tiver errado em alguma coisa, ilumina ele, para que ele possa conhecer toda a verdade, e conduzir o povo em toda a verdade, então Paulo, se propôs a orar, não só pelo líder daquela congregação, que era Epafras, que, como também por toda a igreja, então Paulo começou a orar, e pelo que Paulo orava, agora vamos entrar, primeiro, Paulo começou a orar, temos que começar a orar, pelas igrejas fiéis, amém? Pelos irmãos fiéis da igreja, já viu minha oração aqui, algumas vezes? Os irmãos que vêm para a oração, às vezes de quarta-feira, vê como é que a gente chora, às vezes, meu Deus, todo servo do satanás, estiver no nosso meio, para perturbar, leve embora, todo filho do diabo, estiver aqui para semear a contenda, para semear a heresia, para perturbar os irmãos, leve embora, arranca essa raiz, arranca pela raiz, eu peço assim, arranca pela raiz, então, orar, vamos começar a orar, por esses irmãos fiéis, olha quantas pessoas aí, só tem uns três irmãos aí, quatro, cinco irmãos aí, para vir aqui, vieram a pé, o resto aqui, pegou ônibus, veio de carro, veio de moto, teve a dificuldade de vir de longe, de algum lugar longe, para estar aqui, ainda não vamos se alegrar, com esse povo que está aí, por causa da verdade, se fosse por causa de uma campanha, eu não ia me alegrar, não, você está aqui por causa da campanha, não, você está aqui, porque eu prometi que você recebeu o milagre, porque eu prometi que você recebeu a cura, prometi que você recebeu a benção, o Davi que veio de avião lá de São Paulo, mais longe de tudinho foi ele, está aqui ao vivo e a cores, congregando com a gente, então a gente tem um motivo para se alegrar, e orar, por nós, orar uns pelos outros, orar pela liderança, por mim, pelos que me auxiliam, me ajudam, e orarmos pelos outros, para que Deus sustente e mantenha fiel, e para que Deus continue trazendo o povo dele, então Paulo começou a orar, orar por vós, e pedir o quê Paulo? O quê que Paulo começou a pedir? Olha só, a parte B do verso 9, e pedir, vamos entrar agora nas coisas que Paulo pediu para a igreja, e pedir que sejais cheios do conhecimento, da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, primeira coisa que Paulo colocava na oração dele, em prol da igreja, Senhor, faz com que os irmãos sejam cheios do conhecimento, da tua vontade, essa é a maior riqueza irmão, Salomão chega a comparar o conhecimento, a busca pelo conhecimento, a riqueza do conhecimento, terrenas, Salomão chega a comparar, o conhecimento que o homem adquire, estudando, pesquisando, se esforçando, mais precioso, do que os bens terrenos, e quanto mais esse conhecimento, se reporta, as coisas de Deus, então é uma riqueza ainda mais elevada, é por isso que Paulo diz, que reportou, reportou, reputei por perca, tudo, sua linhagem, benjamita, sua descendência judaica, seus muitos estudos, não que Paulo tenha desprezado os estudos, da teologia do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento conduz ao novo, o Antigo Testamento conduz ao Messias, conduz a Cristo, mas ele diz que rejeitou os dogmas, rejeitou as prisões, o legalismo, as cerimônias, vazias, que não levavam a nada, que foram consumadas em Cristo, e Paulo diz, reputei por perca tudo, pela excelência do conhecimento de Cristo, então Paulo sabia, da grandeza, da glória que é, da riqueza que é, conhecer a Cristo, que isso é mais precioso, do que muito dinheiro no bolso, é mais precioso do que mansão, é mais precioso do que carros milionários, é mais precioso do que qualquer ouro dessa terra, ao ponto do Senhor dizer, que ganhar o mundo, e perder a alma, isso não, isso é prejudicial para o homem, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, mas bem-aventurado aquele, que abre mão do mundo inteiro, por amor a Cristo, e, conserva a sua alma, ganhar a sua alma, a sua salvação, então Paulo considera, o conhecimento de Cristo, a coisa mais importante, a primeira coisa que ele coloca na oração, porque Paulo, como um erudito, conhecedor da antiga aliança, do antigo testamento, os escritos proféticos, Paulo sabia, o que Deus tinha falado, por meio de Oséias, meu povo, está sendo destruído, porque ele falta, conhecimento, outras vezes ele diz, para eles buscaram o conhecimento, Oséias fala disso, conheçamos e prosseguimos, em conhecer a Deus, então essa riqueza, desse conhecimento, é o que Paulo pede a igreja, nós sabemos irmãos, que a igreja precisa de muita coisa, mas será que nós estamos pedindo, as coisas que realmente, são importantes irmãos, não tem nada mais belo, do que você ouvir um crente, abrir a boca, e falar as verdades de Deus, é triste ouvir a geração, evangélica atual, que abre a boca, só sabe falar de bênção, de campanha, as vezes eu, vou em determinados lugares, como hoje mesmo, determinado lugar, e pessoas conversando ali, perto de mim, batendo um, conversando com o outro, também conversando com o outro, e falando, não eu não vou, porque eu vou para a vigília, a campanha, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais, e meu Deus do céu, tem coisa mais triste, do que eu ouvi meu irmão, a ignorância, evangélica atual, a falta de conhecimento bíblico, e quando se diz, conhecer alguma coisa, um conhecimento raso, supérfluo, que conduz a heresia, conhecimento deturpado, distorcido, Paulo queria um conhecimento, aprofundado, Paulo queria um conhecimento, não de um leite, não apenas de tomar o leite, materno, mas de um conhecimento, mais sólido também, e um conhecimento, mais profundo, das verdades de Deus, e Tiago chega a dizer, que se alguém tem falta, de sabedoria, peça a Deus, então, nós precisamos disso, ao passo que, a gente vê outros, nos dias de hoje, que estudaram, se formaram, e acha que sabe mais que todo mundo, e acha que tem um anel de teólogo na mão, um diploma de teólogo pregado na parede, de casa, de algum lugar, acha que sabe tudo, ou que sabe mais que todo mundo, e o conhecimento que ele está falando aqui, não é propriamente, o conhecimento teológico, sistemático, que nós temos hoje, nas academias, mas, é o conhecimento de Deus, porque infelizmente, se você não conhecer Deus, e você for fazer, uma faculdade de teologia, em algum lugar, é perigoso você se perder, se perder no sentido de que, de se atordoar, de ficar confuso, nos ensinamentos, porque se você, toda faculdade, ou seminário teológico, se for fazer, lá eles vão apresentar o Deus, da igreja deles, o Jesus, que eles creem, naquela denominação, então, o que a Paulo pediu, já que estão pregando, outro Jesus, outro evangelho, outras doutrinas, então, a nossa oração principal, é pedir a Deus, que, dê ao seu povo, o que? Conhecimento, da vontade, de Deus, então, você precisa pedir isso, para você, você precisa pedir, para o seu pastor, para a sua liderança, que prega, e para os irmãos, esse foi, e Paulo diz, em seguida, conhecimento, e toda a sabedoria, e inteligência espiritual, conhecimento, da vontade de Deus, das coisas de Deus, sabedoria, e inteligência espiritual, isso é fundamental, eu conhecer a Deus, mas também, ter sabedoria, e inteligência espiritual, poderia, dentre tantos pontos, que a gente poderia, citar, o que seria, essa sabedoria, e inteligência espiritual, eu vou destacar um, que seria, o discernimento, quando você tem, a sabedoria, e inteligência espiritual, que vem do conhecimento, de Deus, conhecimento de Deus, consequentemente, você passa a ter, sabedoria, inteligência espiritual, deve ser assim, você passa a ter, discernimento, e o discernimento, leva você, a não aceitar, qualquer tipo de coisa, que é dita, em nome de Deus, eu fico vendo, as pessoas, às vezes, debatendo, eu abro o Facebook, para ver alguma coisa, de repente, tem alguém lá, debatendo sobre o preterismo, e o preterismo, o preterismo, o futurismo, e a pessoa ali, naquela briga, naquela briga, naquela briga, e a gente vê, que é uma briga sem futuro, uma briga sem fundamento, uma briga para mostrar conhecimento, não é uma luta, para esclarecer, para dominar as pessoas, não, mas é debate entre si, cada um para encher o seu ego, porque a falta, de conhecimento de Deus, e a falta, de discernimento espiritual, de sabedoria, de tradição espiritual, meu irmão, leva a pessoa, a crer, em qualquer coisa, que se fala, em nome de Deus, aí tem um outro, que vem dizer, que é tão crente, que é mais crente, não, os pais da igreja, não sabiam de nada, os reformadores, não sabiam de nada, não, quem sabe, é o camarada lá, que está na rede social, postando as mensagens dele, não, não, Jesus, esse Jesus aí, rapaz, Jesus histórico, que vocês conhecem, não existiu não, essa Bíblia aí, está toda adulterada, papapá, ppp, isso aí, é o engano, é a ilusão, eu digo, qual é a fonte, que você está usando, para conhecer a Deus, e para falar sobre Deus, você está aqui, para falar de Deus, para anunciar a Deus, e qual é a fonte, se você está dizendo, que a Bíblia não serve, qual é a fonte que você está usando? É o livro dos mormons? É a sentinela de Timão de Jeová? Porque para se falar de Deus, precisa de uma fonte, para buscar o conhecimento, lá, para depois falar, se a Bíblia não vale nada, para você, não é nada, então que fonte você está usando? Eu quero deixar a coisa clara, para você irmão, que se o conhecimento, que qualquer pessoa, tem de Deus, não vem da fonte, chamada a Bíblia Sagrada, esse conhecimento é vão, não, esse conhecimento, que eu tenho de Deus, é das minhas experiências, meus irmãos, suas experiências, não são nada, diante da Palavra de Deus, esse é o problema, das igrejas pentecostais, e neopentecostais dos dias de hoje, eles querem interpretar a Bíblia à luz das suas experiências, não, mas eu sonhei, eu sonhei isso, olha o que foi que a Ellen White falou, a Ellen White, porquê que os adventistas, do sétimo dia, guardam o sábado? Porquê? Joseph Baxter, ele, Joseph Baxter, eu acho que o nome era esse, Joseph alguma coisa, acho que Baxter, ele era uma pessoa, e por volta do ano de 1844, ele guardava o sábado, aí começou a pregar por ali, foram três grupos que se reuniram, depois da grande desilusão de William William, se depois ele vai falar sobre isso, em outra ocasião, aí começaram a falar sobre o sábado, guardar o sábado, aquela coisa toda, aí a Ellen White foi, e disse que teve uma visão, disse que ela tinha o dom de profecia, o espírito da profecia, aí ela teve uma visão, viu lá no céu, Jesus, no santo dos santos, Jesus descobriu a arca da aliança, quando Jesus descobriu a arca da aliança, ela viu as tábuas da lei, o que tem dentro da arca da aliança, e nas tábuas da lei, ela viu os mandamentos, e o quarto mandamento, a guarda do sábado, lá estava no meio, e estava rodeado, por uma luz brilhosa, decente, e ali ela entendeu, quando ela tornou, daquela visão celestial, de que realmente o sábado, é o grande mandamento, tem que ser guardado, experiência pessoal, vai para a Bíblia, vai para o Novo Testamento, vê se você encontra, nos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos, uma passagem bíblica, que nos ordene a guardar o sábado, você não vai encontrar, não, mas a Ellen White, teve uma visão, então, aí os adventistas, passaram a interpretar a Bíblia, a luz da experiência da Ellen White, está certo isso? Não, na verdade, a gente tinha que ter interpretado, a experiência da Ellen White, a luz da Bíblia, ou seja, Eduardo, você teve uma visão, quarto mandamento, tem que se guardar, tudo bem, vamos interpretar, sua visão, a luz da Escritura, vamos para o Novo Testamento, é, tá, Matheus, Marcos, João, Lucas, Matheus, Marcos, Lucas, João, Atos Romanos, e vai, vai, e lê todos os livros, e estuda, pesguer, Ellen White, infelizmente, a sua visão, eu acho que a senhora comeu, uma buchada pesada, de carneiro ontem, misturada com um cunzai, uma cabeça de porco cozida, e a senhora teve um pesadelo, porque no Novo Testamento, estava andando a guardar o sábado, não manda, então, meu irmão, sabe, então, discernimento, Paulo está dizendo aqui, eu oro, para que vocês tenham, pleno conhecimento, a vontade de Deus, e consequentemente, inteligência, sabedoria espiritual, ou seja, discernimento, isso é fundamental irmão, para nós orarmos, uns pelos outros, amém, pelos nossos irmãos, para que tenham discernimento, irmãos em Cristo, aí ele diz no verso 10, qual era Paulo, porquê que você está orando, pedindo sabedoria, conhecimento da vontade de Deus, e sabedoria, e inteligência espiritual, discernimento para os irmãos, para que, qual, Paulo orava por esses motivos, e o que é que ele esperava, de resposta, nisso, olha só, no verso 10, a resposta que Paulo esperava, da parte de Deus, na vida, dos irmãos, por meio do Espírito, era que, que os irmãos, pudessem andar, dignamente, diante, do Senhor, ou seja, no entendimento de Paulo, quando um cristão, conhece a vontade de Deus, e tem discernimento espiritual, inteligência, sabedoria espiritual, para ter isso irmão, não precisa nem saber ler, não vai pensar, não, mas eu não sei ler, não tem nada a ver com ler, tá, fé vem pelo ouvir, ouvir, se a pessoa sabe ler, melhor ainda, lógico, facilita um pouco, mas, se você não sabe ler, mas escuta, escuta a mensagem, escuta a doutrina, o Espírito Santo, vai testificando, até na vida do analfabeto, para ele não ser enganado, não é por inteligência espiritual, é pelo Espírito de Deus, então, na concepção de Paulo, no entendimento de Paulo, um cristão, ter conhecimento, da vontade de Deus, e discernimento espiritual, que é a inteligência, sabedoria espiritual, que eu estou chamando de discernimento, para Paulo, isso vai resultar, na vida de cristão, do cristão o quê? Que o cristão, vai andar dignamente, diante do Senhor, ou seja, ele conhece a vontade de Deus, ele sabe quem é Deus, ele tem discernimento, ou seja, então ele não vai estar perguntando, pastor, eu queria saber, pastor, se eu deixar minha costeleta, bem aqui, é pecado, pastor, me chamaram lá, para o interior, pastor, vamos matar um bacurim lá, um bacurim encevado, um porco, um leitão, e eu queria saber, pastor, se eu posso comer o porco, carne de porco, então, o cristão que tem, ele vai andar dignamente, diante do Senhor, ele tem um discernimento, amém, amém, ele tem um discernimento, ele tem um entendimento, ele tem a compreensão, ele vai andar dignamente, diante do Senhor, e, ele não vai perguntar, pastor, será que é, pastor, eu queria ir para a praia, o que é que o senhor acha, será que eu posso usar, será que eu posso usar, o bico em fio dental lá, pastor, pode irmão, misericórdia, né irmão, misericórdia, você até querendo usar, pastor, você vai me perguntar, se você está querendo usar, ser sincero, então, aí você vai ter discernimento, você vai, você vai andar dignamente, diante do Senhor, mas, para isso, a igreja precisa ter, o conhecimento da vontade de Deus, a sabedoria, a inteligência espiritual, vai para a praia, vai para a piscina, tomar um banho, mas, não vai usar o fio dental, né irmão, usar uma roupa apropriada aí, que dê para você usar, que você tem um discernimento em saber, que não vai atrair a lacívia, a sensualidade, enfim, pastor, eu queria saber, se é pecado, ir no cinema, com a minha família, pastor, eu queria saber, se é pecado, ir lá no Burger King, comer um sanduíche, é pecado, só o pastor, que pode ir, viu, aí você não pode não, você tem, aí você compra, e manda para a casa do pastor, que o pastor come, e é bom danado, né irmão, é gostoso, ah, rapaz, a pança velha, mas, então a gente vai tendo irmãos, discernimento, e a gente vai quebrando, esse julgo religioso, maldito, amém, a gente vai deixando, de parar de pensar, esse negócio, que tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, e aquele fado, é aquela prisão, e vai entendendo também, o que é libertinagem, porque tem crente, que entende o que é, não, isso aqui não é pecado, não é pecado, mas alguns também, vão para o extremo da libertinagem, então vai ter, discernimento, e vai andar dignamente, dentro do Senhor, e consequentemente, o que é que ele continua dizendo, vai agradar a Deus, em tudo, ele vai ter uma vida, agradável a Deus, porque ele conhece, a vontade de Deus, e ele tem discernimento, e ele anda, ele se comporta, ele se conduz, de um modo, que agrada a Deus, de um modo, digno de Deus, e assim ele vai agradando a Deus, irmão, assim ele vai agradando a Deus, e vai frutificando, em toda boa obra, e tudo que é boa obra, ele vai dando fruto, tudo que é boa obra, socorro irmão, auxilia o irmão, ajuda o irmão, parente, um amigo, familiar, boa obra, o bom trato, lidar bem com as pessoas, ou tratar bem as pessoas, o bom trato com as pessoas, ele vai frutificando, em tudo que é boa obra, olha só, como é uma consequência, as coisas vem, do conhecimento de Deus, discernimento espiritual, aí vem o andar dignamente, diante do Senhor, assim ele vai agradando a Deus, e consequentemente, vai frutificando, em toda boa obra, ele começa a trabalhar para Deus, trabalhar para o reino, trabalhar para a igreja, servindo a igreja, servindo aos santos, servindo os irmãos, porque todos nós, somos servos uns dos outros, e se devemos servir uns aos outros, ele vai frutificando, em toda boa obra, e assim, Paulo esperava ter ali, uma igreja viva, uma igreja cada vez mais, cheia do Espírito Santo, e dando um bom testemunho, dentro da sociedade, e aí ele diz, vai frutificando, em toda boa obra, e crescendo, no conhecimento de Deus, olha só, e aí a pessoa, além de conhecer, já a vontade de Deus, ter discernimento espiritual, andar de modo que agrada a Deus, frutificando em toda boa obra, ainda, e fazendo isso, praticando isso, ele vai crescendo, cada vez mais, no conhecimento de Deus, porque irmão, vou lhe dizer uma coisa, um dos meios, mais eficazes, de nós crescermos, cada vez mais, no conhecimento de Deus, né, que como eu disse, é o estudo bíblico, e o nosso exercício, eclesiástico, ou seja, o nosso trabalho, para com a obra, isso traz para nós, irmão, um crescimento, fantástico espiritual, o se envolver com a obra, por exemplo, os jovens, tem um culto com jovens lá, uma reunião com jovens, o irmão vai dar uma palestra, vai abordar um assunto importante, eu vou estar lá, os irmãos vão evangelizar, eu vou estar junto, aí vai ter uma reunião com as mulheres lá, com os homens, eu vou estar lá, eu vou ajudar, vai ter um estudo bíblico, vai ter um seminário, vai ter, eu vou estar lá, eu vou me envolver e tal, vai ter um evangelismo, uma missão, eu vou, onde é pastor? lá em Madalena, é no sertão central, para onde é? Nós vamos lá, vamos pregar o evangelho, vamos levar, é, é, cesta básica, sei lá o que mais, e vamos fazer a obra de Deus ali, e o irmão vai se envolvendo, irmão, e isso vai dando crescimento, para a vida da pessoa, esse negócio da gente ser, eu conversava com, um casal, que visitou a gente, quarta, daqui de Fortaleza, que conheceu o nosso ministério, agora recente, Deus está ali, libertou já o homem, o varão lá, já está liberto, completamente, da grande Babilônia, da fogueira, né, eu não vou dizer o nome aqui, hoje não, porque eu tomei manso, hoje, Babilônia da fogueira, do capeta, fogueira do inferno, 20 anos lá, e Deus, libertando o irmão, aí, a gente vai ficar feliz, com isso que, que Deus vai fazendo, mas aí, não basta só, irmãos, a gente ser aquele crente, que era esse aqui, que eu ia falar para os irmãos, de ser aquele crente, só do culto, claro, não deixei de ser crente, por isso, mas, quanto mais a gente se envolve, é melhor para a gente, quanto mais a gente está junto, nos trabalhos, se reunir nos trabalhos, nos cultos, nos eventos da igreja, naquilo que a igreja realiza, porque pode ter certeza, meu irmão, essa igreja, não realiza evento, para realizar, não realiza evento, para fazer movimento, que realiza eventos, com propósitos, de edificação, de ganhar alma, de edificar a igreja, de doutrinar, de ensinar, de aproximar os irmãos, então, aí, a pessoa vai, é, se envolvendo, cada vez mais, no trabalho de Deus, vai frutificando, em toda boa obra, vai começando a ser útil, vai começando a ser útil, ah pastor, eu sei tocar, eu sei tocar, sanfona, pronto meu filho, vamos comprar a sanfona, toca aqui a sanfona, só não vai tocar forró, viu o cara, pastor, eu sei tocar, aqueles instrumentos de sopro, meu nome, diz um aí, qualquer um, ah, flauta, o vialejo, que a gente chama lá no interior, o vialejo, a flauta, não é ele, a gaita, pastor, você opera a câmera, pastor, você opera, pastor, eu sei operar o data show, no data show, dá com 10 anos o data show lá, ninguém mal usa aqui, a pessoa vai se envolvendo, ela vai entrando dentro, ela vai, pastor, você mexer em som, pastor, você mexer em som, esse som está ruim, eu posso consertar ele, pastor, você mexer em energia, aquela tomada deu prego, eu vou consertar ela, se irmão, sabe, a obra de Deus, ela envolve muita coisa, não envolve somente as coisas espirituais não, envolve tanta coisa, que a pessoa vai trabalhando, vai entrando irmão, ela vai fortificando em toda boa obra, sabe, e ela vai, é, é, crescendo ainda mais, no conhecimento de Deus, porque ela começa, a estar no meio do campo de batalha, porque, uma coisa irmãos, é a gente conhecer a teoria, outra coisa, é a gente conhecer a prática, a gente conhece na teoria, a história de Jó, mas nenhum de nós conhece na prática, que Jó passou, porém, conhecemos em parte, o que é sofrimento, isso é prática, estudei na Bíblia, onde Deus sofreu, onde Deus passou a necessidade, onde Deus passou a privação, aí, está tudo bem comigo, mas de repente, eu começo a ver isso na prática, e aí, eu me desespero, jogo tudo para cima, saio correndo, meu, não, eu vou crescer, agora é a hora de eu crescer, mais um pouco, vivendo isso, que aqueles homens viveram, é a hora de eu exercer a minha fé, de eu viver a minha fé, que tu me mostres, as experiências, a vida, o envolvimento com a obra, sabe, e as coisas que vão acontecer na sua vida, e você vai se envolvendo, cada vez mais, e isso vai trazendo crescimento para você, e era isso que Paulo queria para aquela igreja, só que Paulo diz uma coisa, que eles seriam corroborados, ajudados, em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, da glória, força da glória de Deus, para com a igreja, em toda, então Paulo está dizendo aqui, que a igreja ia ser, os cristãos que vivessem assim, nessa forma fiel, legítima, cristianismo legítimo, genuíno e verdadeiro, conhecendo a Deus, crescendo no conhecimento de Deus, criticando em toda boa obra, vivendo para a glória de Deus, agradando a Deus na sua vida, ele diz que ele vai ser corroborado, com a força de Deus na vida dele, vai ter a ajuda de Deus, vai ter a força de Deus ali, para ajudar ele, e por mais que venha as tentações, vai ter a corroboração na força do próprio Deus, e aí então, Paulo diz que aí eles vão, no meio dessa, dessa, dessa vida, cristã, legítima, que traz também, envolvimento com o trabalho, esforço, dedicação, fadiga, porque requer fadiga também, né, esforço, no momento que eu saio, no sábado, ou no dia da semana, para fazer alguma coisa na igreja, como mutirão, que nós vamos fazer aqui, estava orando, graças a Deus, para Deus mandar recurso, Deus tocou no coração do irmão, ele disse que vai comprar o material, para fazer o reboco, aí vai fazer um mutirão, quer dizer, vai exercer esforço dos irmãos, que vão vir trabalhar, o outro irmão vai gastar, Deus tocou no coração dele, e os outros vão vir, para trabalhar, vai ter esforço, vai fazer massa, o outro vai carregar, o outro vai subir no andame, vai jogar massa, esforço, o cara já trabalhou a semana inteira, ele já trabalhou a semana inteira, mas ele, não, podia não fazer isso aí, não, mas eu vou fazer, eu quero ser útil, então esforço, cansaço, a fadiga, outras vezes, os bombardei, as consequências, então nisso, nós vamos ter a força de Deus, vamos ser corroborados, com a força de Deus, em tudo, que fomos fazer, e ali, vamos aprender, no final do verso 11, aprender a ter paciência, ser longânimos, com gozo, olha só, olha só isso aqui, olha que coisa espetacular, paciência, longânimo, com gozo, a maioria de nós aqui é impaciente, e você vai ser paciente, com gozo, com gozo ainda, não é só esperar, 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 reclamando, não moro não, mas é paciente, ainda saber esperar, com paciência, ainda com gozo, com gozo no coração, não é com gozo, só da boca para fora, não, é com gozo lá na alma, no coração, e longânimo, o que é ser longânimo? É estar sofrendo, é estar padecendo, e ainda assim, perseverar, isso é longaminidade, estou sofrendo, estou padecendo, estou suportando a afronta, estou suportando alguma coisa, e ainda assim, estou sendo paciente, aguentando, sofrendo, e com gozo no coração, na prática, um exemplo apostólico, na prática aqui, paciência, e longaminidade, com gozo, se em atos 4, ou 5, eu não me lembro qual, vocês vão lembrar, quando eu falar, os apóstolos foram presos, depois da morte de Cristo, começaram a pregar ali, o dia de Pentecórdio, o batismo com o Espírito Santo, e tal, e ali, eles começaram a pregar, foram presos, na segunda prisão, deles, os apóstolos, eles apanharam, os líderes foram lá, queriam matar eles, aí o Gamaliel, o professor de Paulo, rapaz, vocês soltem esses homens aí, porque se esse homens for o servo do capeta, essa seita deles aí, vai se acabar em nada, mas se for o servo de Deus, rapaz, vão estar lutando contra Deus, soltem esses homens, ainda assim, eles soltaram, mas soltaram, deram uma pisa nos apóstolos, mandaram bater, não pregue mais em nome desse Jesus, e já morreu, deixe fazer tumulto, vamos embora rapaz, vamos para a casa de vocês, deram uma pisa, e a Bíblia diz que os apóstolos deram o quê? Se alegraram, por terem sido dignos, de sofrer pelo nome do Senhor, saíram felizes, por terem sido achados dignos, de padecer a afronta, pelo nome do Senhor, Paulo falando dos seus sofrimentos, das suas labutas, pelo Evangelho, dos seus sofrimentos, acho que 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 4, esses duas passagens, passei fome, frio, nudez, necessidade de roupa, de comida, de alimento, o navio nafrogou 3 vezes, fui apanhar de veira, 39 se batada 3 vezes, apanhei de vara, fui apedrejado, e Paulo vai em outras as suas cartas, e diz que, era esbofeteado por um mensageiro de Satanás, olhei ao Senhor, para que o Senhor afastasse de mim, o Senhor disse, Paulo a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza, a partir de agora então, eu tirei prazer nas minhas fraquezas, na minha necessidade, nas minhas privações, ou seja, ele tinha paciência, era longânimo, e isso com gozo, porque sabia que estava sofrendo, pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus, e pela igreja de Cristo, ele chega a dizer, estou sofrendo em meu corpo, o resto das aflições de Cristo, pela sua igreja, quando foram matar o Policarpo, diz Mirna, e pegaram ele onde ele estava, na cidade que ele estava, e levar lá para o anfiteatro, para ele ser julgado pelo consul romano, daquela região, ele era muito velho já, com mais de 80 anos, mandaram velho, mais de 90 anos, velho, nega esse Jesus, queima incenso ao imperador, ele dizia, me joguem as feras, eu serei triturado por elas, o imperador diz, olha o fogo que está ali, ele dizia, me joguem no fogo, eu não tenho motivo, para negar o meu senhor, porque eu vou negar ele, eu não tenho motivo, para negar ele, então a gente vê ali irmãos, gozo no coração daqueles homens, eu li um relato, sobre, uma moça chamada, felicidade, em alguns, algumas vezes, você vai encontrar, na atividade, felicidade, mas é felicidade, o nome dela, uma escrava, chamada perpétua, e outros irmãos ali, na região de Cartago, na África, que foram morrer, e a perpétua, estava preocupada, porque o martírio, ia ser daqui uns dias, ela estava grávida, e os romanos, não martirizavam, mulheres grávidas, e eles diziam, eu tenho que ganhar, meu bebê, porque eu quero ser, ser martirizada, ganhou o bebê, entregou para alguém cuidar, ou uma irmã cuidar, e a uma irmã, crente da igreja, que cuidou da bebezinha dela, foi para o martírio, irmã, de resguardo, a felicidade, o pai dela, o pai dela, pedia, por favor, minha filha, negue Jesus, negue, volte para casa, pelo seu filho, pelo seu filho, volte, por mim, pelo seu velho pai, volte, ela, pai, eu não posso fazer isso, o coração dela ficava partido, o locutor do livro, diz que o coração dela ficava partido, para ela, a maior tentação dela, a aprovação dela, era quando o pai dela, vinha pedir, para ela poder abrir mão, do cristianismo, porque senão ela ia morrer, a gente vê essas pessoas, fazendo isso com gozo, Jesus disse, irmão, que nós vamos, Paulo diz, ter paciência, e longaminidade, com gozo, e nós hoje, não temos paciência de nada, os meninos do louvor, não tem paciência com nada, não louvor, os pregadores, dirigentes do culto, não tem paciência com nada, para dirigir, para pregar, você bota uma pessoa, para pregar, passa um mês, dois meses, sem botar, para poder provar o cabo, e ficar olhando para o cabo, se vê o cabo por ali, meio emburrado, meio chateado, aí você vai, e fica emburrado também, eu digo, só vou pregar, vou botar o irmão, para pregar no culto, que ele vem, aí o irmão nem recuto, nem quarto, nem sexta, só vem domingo à noite, domingo à noite eu prego, pronto, o irmão não vai pregar, eu fico olhando, vou botar o irmão para pregar, na próxima escala, vou botar o irmão para pregar, nos cultos que ele vem, deixa eu ver qual é o culto que ele vem, aí quarta-feira, eu fico olhando, não vem, sexta-feira, eu fico olhando, não vem também, domingo de manhã também, não vem, eu digo pronto, esse aí não vai pregar, tão cedo, mas não tem paciência, não tem, longaminidade, não sabe sofrer, não sabe passar por uma aprovação, não sabe passar por uma dificuldade, uma necessidade, uma adversidade, que já fica desesperado, jogando tudo para cima, então Paulo disse, orar por aquela igreja, ter paciência, longaminidade, com gozo, sofrer, todo mundo sofre, agora ter paciência, ser longânimo, com gozo, aí é que é o negócio, aí é quando está o mistério, o manto, e ainda assim, no verso 12, dando graça ao pai, que nos fez idone, para participar da herança dos santos na luz, ou seja, ser grato a Deus, pela herança que ele nos deu, de graça, tudo isso, Paulo estava pedindo em oração, por aquela igreja, tudo isso, e eu digo irmão, as igrejas não estão orando por isso, o senhor manda dinheiro, dinheiro, dinheiro senhor, muito dinheiro, 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 o senhor levanta dizimista senhor, dizimista, 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 as orações hoje, se baseiam tudo, em coisas materiais, orar pela congregação em Madalena, ninguém ora, pelas coisas espirituais da igreja, para Deus sustentar aqueles irmãos, na fé, na verdade, ora pelas coisas materiais de lá, orar pela congregação, da Pajussara, ninguém ora, pela fidelidade dos irmãos, para Deus sustentar, guardar, proteger e vá, ora pelas coisas materiais de lá, ora pela congregação online, ninguém ora para Deus, para esses irmãos permanecerem firmes, fiéis, sustentá-los, na verdade, ora pelas coisas materiais, envolvendo isso, irmão, está errado, precisamos de coisas materiais, para expandir o Evangelho, precisamos, mas é o principal, é o essencial? Não, o principal é que as vidas sejam, alcançadas, se convertam, sejam salvas, permaneçam até o fim, isso é o essencial, orar para Deus abrir porta na rádio, é errado? Não, aliás, já está bom, não é voltar para a rádio, não é Jackson? Jackson estava me insultando outro dia, vamos orar, é uma porta aberta, para o Evangelho ser pregado, mas nós não podemos, irmão, detendo as orações, apenas pelas coisas materiais, olha a oração de Paulo aí, Senhor, dá sabedoria aos irmãos, Senhor, revela a eles a tua vontade, Senhor, firma os passos deles, teus caminhos, dá-lhes inteligência, sabedoria espiritual, Senhor, discernimento, para discernir, essas falsas doutrinas, que estão rondando aí, pela região de Colosso, na Ásia Menor, dá discernimento a eles, Senhor, para eles não caírem no laço do inimigo, dá a usar de intrepidez, para eles se envolverem com a obra, serem homens e mulheres guerreiros, na obra do Senhor, vai levantando, Senhor, homens, batalhadores, pregadores, evangelistas, missionários, pastores, vai levantando, vai operando, Senhor, vai fazendo, Senhor, a oração de Paulo era essa, Senhor, dá paciência ao seu irmão, para passar a tribulação, dá paciência ao longo a me dar aquele irmão, para sofrer aquela luta, que ele está sofrendo, hoje não, pastor, já fez a campanha, para passar para a luta, pastor, irmão, faça a campanha aí, que a luta vai se acabar, e Paulo lá orando, Deus, ajuda o irmão a passar pela prova, dá a força aí, para passar esse deserto, aos pastores não, cria uma campanha, para poder iludir o povo, está tudo errado, está tudo errado, então observe irmãos, para a gente concluir, os motivos da oração do apóstolo Paulo, pela igreja, heresias, isso é o motivo que levou Paulo, a heresia, e a filialidade do povo, no meio das heresias, isso é o motivo que levou Paulo, a orar por aquela igreja, como é que pode ter gente fiel aí, esses cabras são crentes mesmo, vamos orar por eles, incessantemente, o motivo da oração de Paulo, para que eles fossem cheios, do conhecimento de Deus, e tivesse discernimento espiritual, inteligência e sabedoria espiritual, resultados que Paulo esperava, firmeza, fé, perseverança, frutos, um povo agradando a Deus, era isso, hoje os crentes acham, porque estão fazendo a campanha, está agradando a Deus, hoje os crentes acham, que pegou 100 reais, 50 reais, 200 reais, mil reais, e deu de indismo, numa igreja, está agradando a Deus, totalmente diferente aqui, a situação que Paulo está contando para nós, está narrando aqui, nos seus escritos, então irmãos, prestem muita atenção, nós precisamos, a luz dessa, dessa mensagem, direcionar nossas orações, para coisas mais importantes, devemos continuar orando, para Deus abrir portas, para levarmos o evangelho, isso é fundamental, missão, pela internet, pessoal, pela rádio, sei lá para onde for, recursos para isso, para manter, pronto, isso é o suficiente, Deus provê recurso, para manter, e para as portas, e se abrir, e a gente poder ir passando por elas, e orar, pela vida espiritual, do povo, conhecimento, entendimento, iluminação, da doutrina bíblica, isso é fundamental, que nós possamos, João Paulo, diz que orou por isso, porque ele acreditou, que Deus ia responder, os irmãos, ia ter isso, que ele estava pedindo, então nós temos, que acreditar também, nós temos, que acreditar, com os irmãos, que são fiéis, nós vamos orar, e Deus vai dar, eles isso, que nós estamos pedindo, sabedoria, inteligência, firmeza, abrir a mente de Deus, ninguém, ninguém aprende tudo, da noite para o dia, aprende, então o aprendizado, das cor de Deus, é uma coisa, até, enquanto a gente estiver aqui, então a gente tem, que ir buscando isso, cada dia que se passa, e orar, para que Deus nos dê, isso a nós, e aos irmãos.